Já que estamos falando em imposto, logo vem o imposto de renda, né gente? É, atenção, os contribuintes. A partir do dia 15 de março, inicia-se o período para a entrega das declarações do imposto de renda. E a Prefeitura de Três Lagoas realiza a campanha de estímulo à doação do imposto de renda para fundos municipais da criança e do idoso em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Com a proximidade do início da temporada de entrega das declarações do imposto de renda, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, destaca a importância de direcionar parte do imposto devido para entidades que trabalham em prol do bem-estar e desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como dos idosos. Ao realizar a declaração do imposto, os contribuintes têm a oportunidade de escolher para onde parte do valor será destinado, como explica Ricardo Martinelli. A entrega começa agora no dia 15 de março, no começo do mês, agora na segunda quinzena do mês de março começa a entrega do imposto de renda e as pessoas que têm o interesse de, assim, a gente não fala nem doar, você está deixando parte do dinheiro que você ia pagar de imposto, você vai pagar esse dinheiro de qualquer forma, você depositar esse dinheiro num DARF para Brasília, você está tendo a opção de deixar uma pequena parte, que é 3% desse dinheiro, aqui no município, são dois conselhos que estão habilitados, o conselho do idoso e o conselho da criança e do adolescente. Existem duas maneiras para fazer a declaração do imposto de renda, de forma simplificada ou completa, e para fazer a destinação de parte da declaração para os conselhos, é necessário que o contribuinte faça a declaração da forma completa. A pessoa, primeiro, ela tem que procurar, ou o contador, ou ela mesmo, quando for fazer o seu imposto de renda, sua declaração, tem que verificar qual é a melhor opção para ela, são duas formas de declarar imposto de renda, a declaração completa e a simplificada. Se quando ela colocar todas as informações que ela vai declarar, que ela faz normalmente durante todo o ano que ela faz, ela vai colocar lá o que ela recebeu, o informe de rendimento da empresa e as despesas, no fim que ela fizer toda a declaração dela, aí ela vai ver lá, tem um resumo que o sistema da receita informa, a sua melhor opção é a completa ou é a simplificada. Se a sua melhor opção for a completa, você está habilitado a doar para o conselho da criança e do adolescente ou do idoso. Aí, nesse caso, você consegue, existe uma aba dentro do programa, que são doações na declaração, você clica nessa aba e aí você vai seguindo passo a passo, quero doar para o Mato Grosso do Sul, quero doar para o município de Três Lagoas, quando você clicar nisso, vai habilitar dois CNPJs, que são os ativos, que é o CNPJ da criança e do adolescente, o CNPJ do idoso, do fundo do idoso, você clica em um ou clica no outro, automaticamente a receita já vai apurar o valor que você pode destinar do seu imposto para uma instituição ou para outra instituição. De acordo com o Ricardo, houve uma alteração no sistema de declaração do imposto de renda, o que facilitou o processo para as pessoas que querem destinar parte do valor para as instituições. Sim, ficou bem mais simples e mais seguro, porque com esse travamento e essa calculadora que a receita criou, que ela mesmo já define o valor que você pode doar, ninguém mais está sujeito a cair na malha fina. Você vai doar o valor que você pode doar e a receita não vai questionar esse valor doado. Ricardo explica que o valor destinado para os conselhos vão para uma conta específica e são revertidos exclusivamente para demandas relacionadas a crianças e adolescentes, bem como aos idosos. Esse dinheiro vai numa conta específica do fundo, no caso do Fundo da Criança e Adolescente, é uma conta que a gente tem no Banco do Brasil. Esse dinheiro está separado do dinheiro da conta mãe da prefeitura, é um dinheiro que fica especificamente para o Fundo da Criança e Adolescente e a gente utiliza especificamente para crianças e adolescentes do município. Então a gente tem algumas entidades que fazem uma habilitação junto ao Conselho CMDSA e essas instituições, como o Hospital Auxiliadora, como o APAI, como o Grupo Candeias, o Salesiano, eles aqui, eles vêm aqui no Conselho e fazem, apresentam um projeto para os membros do Conselho. Se o projeto for aprovado por eles e o CMDSA tiver o recurso disponível em conta, a gente repassa o dinheiro para eles, para eles executarem os projetos. Ricardo explica que 3% do montante da declaração pode ser destinado para as entidades. Ele ressalta que o número de declarações destinadas para Três Lagoas ainda é baixa e poderia ajudar a melhorar vários setores. O setor da saúde, por exemplo, já foi beneficiado com investimentos de declarações dos anos anteriores. Eu separei aqui os três últimos repassos que nós fizemos. Nós fizemos um repasse para o Hospital Auxiliadora e eles fizeram e compraram. Nós passamos R$ 88 mil para o Hospital Auxiliadora para eles fazerem e eles adquiriram duas incubadoras neonatal. Então, lá no hospital tem duas incubadoras para recém-nascidos, na UTI neonatal lá, que são recursos do CMDSA repassados para eles, para eles fazerem e atenderem. Então, a gente faz o convênio, passa o valor para eles e aí eles têm um tempo para adquirir o produto e nos prestar conta. Se o dinheiro foi todo empregado, se foi de forma correta, tudo isso a gente faz. Da mesma forma, nós passamos R$ 60 mil para a PAI. A PAI comprou uma esteira neurofuncional e também está instalada lá no CER2, aquele perto do Aden ali, que também atende, ajuda na recuperação motora das crianças. Então, esse dinheiro está destinado para isso. E a gente tem foto aqui e a gente tem um local físico, é o que eu estou falando. Quer ver a esteira? Vai lá na PAI, no CER2, a esteira está lá. Eu espero que ninguém precise, mas está lá a incubadora, são duas incubadoras com recursos nossos, do CMDSA, de doações que a gente recebe, que a gente repassou para o hospital e está lá à disposição da população.